Grandes ofertas confiança, vem pra economia! Lava-louças Minuano, 500ml, 1,69. Óleo de soja lisa, 900ml, 5,59. Açúcar cristal colombo, 1,298. Fraldinha bovina peça, 1,24,90. Cerveja Brama Duplo Malte, 350ml, 2,99. Compre 24 unidades e ganhe um carvão Tomás 3,00. Quer ainda mais economia? Baixe agora o app Clube Cliente Confiança! Obrigado!